O que eu ia? O estado dela é grave, gravíssimo. Já fiz, tá, o teste. Eu comprei dois, tava dentro. Olá, pessoal! Bem-vinda a mais um vídeo do canal Vida de Mãe. Vida de Mãe. Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se você não for aqui. Beleza, gente. Gente, o vídeo de hoje é um vlog. A gente vai sair agora à noite. A gente vai... um espetinho, eu acho. A Sofia não tá aqui, porque a Sofia já tá com a minha cunhada, né? A minha cunhada vai levar ela de lá. Vai passar na cara da prima nossa. E lá fica perto de um espetinho. Então, a gente vai sair agora à noite e eu vou gravar um vlog pra vocês. E a Isabela tá aqui, gente, porque se a Isabela tá doidinha, eu vou poder ir num parquinho que tem perto de um espetinho, você acredita? Ai, eu não aguento isso aqui, Isabela. Eu sou mais criança que a Sofia. Então, aí, gente. Vou tá gravando esse vlog pra vocês. Então, pra vocês gostarem de conteúdo, deixa muito, muito, muito like. Então, vamos lá. Gente, acabamos de chegar aqui, ó. Tem uma pracinha aqui na frente, ó. A Sofia, minha cunhada. A Sofia. Ó, Marta, hein. Imagina uma pracinha dessa. Ah, então. Vamos fazer uma baixa assinada pra colocar uma pracinha dessa lá perto de casa. Gente, olha que pracinha boa. Ai, queria uma pracinha dessa lá perto de casa, gente. Ai, eu ia viver lá. Vamos ver a Isabela tá aqui. Eu não sei onde que a Isabela tá. Gente, aqui a Isabela. Gente, esse aqui. Nossa, eu só queria essa pracinha lá perto de casa. Eu também queria essa pracinha, gente. Preciso de uma pracinha dessa urgente lá perto de casa. Aí, fresquinho. Olha como tá fresquinho, Marta. Ai, que maravilha, gente. A Sofia já foi lá no brinquedo, gente. Olha, aqui tem um quartinho. Gente, aqui a noite é maravilhoso. A gente veio. A gente veio pra poder comer espetinho. Tem um espetinho ali do outro lado. E daí, vou mostrar. Vou virar aqui a câmera pra poder vocês verem. Ó, cadê a Sofia? Gente, olha lá a Sofia. Olha a Sofia, escorrega aqui, ó. Gente, aqui tem esse campinho. Ó, é bem grande aqui. Vou dar um giro aqui pra vocês. Tá vendo como é bem grande? Ó, o campinho aqui de areia tá... Tá com água. Bando pra Sofia brincar aqui, ó. O que você vai escolher, Isabela? O que você vai escolher, Isabela? Ó, senta que não vai cair. O que você vai escolher é melhor. Pra pastorear é melhor. Pra tomar, pra... 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 Pessoal, voltei aqui. Gente, a gente já saiu lá do churrasquinho. Olha que é a minha boneca nova. Cadê sua boneca nova? Você fica se achando que é a boneca nova dela. A gente voltou aqui na pracinha. Que que é isso? Meu Deus do céu. Não, tá parecendo aquela... Aquele sapo, não tem? Gente, Isabela... Cadê? Mostra o cachorrinho, pessoal. Que lindo. Cadê a Isabela? Isabela? Olha, Sofia, o José trouxe coca pra você, ó. Gente, a Isabela tá brincando no parquinho. Lá. Vocês vão ver, ó. Nossa, nem eu tô vendo. Ai, não dá pra ver não. Tá bem longe. Ela tá brincando com a menina no parquinho. Fala, Marlon. O seu cunhado na academia da terceira idade. Meu cunhado tá ali na academia da terceira idade. Que é isso, gente? Tá tendo música no fundo agora que eu reparei. Meu Deus. Ó, gente. Isabela tá lá, ó. Tá vendo? Ela encontrou uma amiguinha, ó. Olha lá. Tá lá brincando com a menina. A gente já saiu da lanchonete. Estamos aqui na pracinha. Não tem mais ninguém. Quando a gente chegou, tinha mais gente. Então é isso. Pessoal, voltei aqui, gente. Gente, eu vim finalizar. Na verdade, esse vídeo aqui pra vocês, né? Foi o vlog que eu gravei com as meninas. Saí com as meninas, com a minha cunhada, né? Pra poder ir numa pracinha e comermos uns... Um espetinho. A Sofia gosta muito dessa pracinha. É um bairro que tem aqui perto. Um pouquinho longe. Um pouquinho, gente. Não é muito longe, não. E tem essa pracinha. É muito legal lá. E daí, gente, eu esqueci de finalizar esse vídeo, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Mas antes, eu vou falar pra vocês. Eu tô demorando. Porque eu tô demorando pra postar vídeo aqui, gente. Pra quem não sabe, lembra que a minha avó tava mal? Ela recebeu auto, tava em casa. Eu falei pra vocês, né? Que ela tava fazendo meu diário. Então, gente. A minha avó... Eu não gravei mais, mas... Minha avó passou mal de novo. Ela voltou pro hospital. Inclusive, ontem, ela voltou pra UTI. Minha avó tá internada na UTI. O estado dela é grave. Gravíssimo. Mas, tá na mão de Deus, né? A gente já tá orando, né? E é isso. Não é fácil, né? Aí, ainda mais a idade da minha avó. Tipo assim, ela começou a fazer hemodiálise. Já tem a idade. Descobriu que ela tá com pedra na vesícula. Tá com água no pulmão. Gente, um monte de coisa. Gente, era só o rim. Mas, de repente, desandou. E eu... Por eu tá nessa correria. Eu fiquei lá uns dias dormindo pra minha tia. Só tava minha tia cuidando dela. Então, essa correria acabou que eu não tive tempo, gente. De tomar conta aqui do canal, tá? Mas, eu vou tá gravando. Tem alguns vlogs pra me gravar pra vocês. Eu vou estar gravando. Beleza? E... Então, esse é o motivo de eu tá postando menos quantidade de vídeo aqui no canal. Tá bom, gente? Mas, não vou deixar de postar, não. Tá bom? Eu tô vendo os comentários de vocês. Tô tentando responder alguns. Não é fácil. Até lá do Instagram. Tô um pouco afastada. Porque mexe com o psicológico da gente. Inclusive, gente. Acabei de chegar da farmácia. Eu tô aqui editando o vídeo. Lembrei que eu não tinha finalizado. E daí, gente. Minha cabeça tá tão assim. Eu comecei a passar mal. Eu acho. Aí, eu comecei a passar mal, né, gente? Tipo assim. Com o enjoo. Eu não sei se... Pela minha volta no hospital. Aí, gera um pouquinho de ansiedade, né? Gente, eu não tenho isso, né? Mas, não sei. Sei que eu comecei com umas dores esquisitas. E enjoando, sabe? Embrulhando o estômago, assim, do nada, gente. Aí, o que que a pessoa pensa, né? Não, é minha sobrinha. Ai, minha sobrinha me ajuda. Meu Deus. Minha sobrinha. Fala, tia. Eu sonhei que estava grávida. Gente, sério. Meu psicológico já fica como? Ai, meu Deus do céu. Aí, vai eu na farmácia. Fui lá comprar teste de gravidez. Vocês acreditam? Tá até aqui, ó. Sim, gente. Eu falei. Porque eu tô tomando remédio, né, gente? Mas, eu acho. Bom. Eu vou falar pra vocês. Eu já fiz, tá, o teste. Eu comprei dois. Tava bem baratinho. Se caso não funcionasse, tinha o outro. Já fiz o teste. Não gravei pra vocês, não. Porque eu fiz pra encargos de consciência, né? Que eu tava passando mal. Então, deixa eu ver, né? Porque. Mas, eu sabia. Tipo assim. Acho que é por causa do estresse, né? Que a gente passa, né? Aquela ansiedade. A pessoa tá doente. Vai, não vai. Você sabe que pra ir pra UTI não é fácil. E eu fiz aqui o teste, ó. Mas, deu negativo, gente. Graças a Deus. Nossa, meu marido. Meu marido ficou não. Mas, meu amor de Deus. Mas, então, quer dizer. Acho que é o nervosismo que me deixou. Que se enjoiu, entendeu? Tô completando uns remédios aqui. Bom que agora eu posso tomar uns remédios mais tranquilos. Depois que eu comprei o teste. Porque vai saber, né? A gente não sabe, né? Então, pra tirar cargos de consciência. Então, é isso, pessoal. Finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like. A Isabel tá pra escola. A Sofia também. Beleza. Um super beijo pra vocês. E tchau, tchau.